Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, lança a dividir, valor para gastos na Nuconta ou crédito. É o Nubank inovando mais uma vez, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Nubank deu uma nota, vamos a ela então. O Nubank começou a distribuir nesta terça-feira, dia 5 de maio, um recurso chamado Dividir Valor. A Fintech quer facilitar o pagamento de compras, que serão divididas entre amigos ou parentes. O app calcula quanto cada pessoa está devendo e envia uma notificação ou e-mail para quem elas depositam o dinheiro na sua Nuconta. Conforme vocês estão vendo ilustrada a imagem, essa imagem que vocês estão vendo ilustrada aí no vídeo, referente à novidade no aplicativo da Nuconta. Você pode selecionar uma compra feita no cartão de crédito ou através da Nuconta. Também é possível inserir um valor manualmente para fazer a divisão com seus amigos, quer eles sejam clientes do Nubank ou não, tá bom? Então as duas opções podem. Então você informa as pessoas que estão dividindo a compra e o valor será calculado pelo aplicativo através de uma divisão simples. Isso pode ser alterado manualmente caso alguém deva pagar mais que os outros no caso. Clientes do Nubank vão receber uma notificação pelo aplicativo para fazer a transferência. Quem tiver a conta em outro banco será avisado por e-mail ou por mensagem privada em redes sociais com os dados para depósito. O recurso Dividir Valor está disponível para parte dos clientes do Nubank e será liberado aos poucos para todo mundo. Então não se espante se essa opção estiver ausente no seu aplicativo. Ele é parecido com a opção Cobrar. Existem alguns anos que permite solicitar o valor específico para outras pessoas depositar, tá? Agora para você usar essa opção no aplicativo de Nubank, veja na tela do vídeo. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Selecione a compra no seu histórico e toque em Dividir Valor. Toque em Adicionar Pessoas e escolha os contatos que dividirão o valor. Caso necessário, altere o valor que cada pessoa deve pagar. Por padrão, ele é dividido por igual entre todo mundo. Opcional, insira uma mensagem para descrever os gastos realizados. Toque em Enviar Pedido. Clientes do Nubank vão receber uma notificação com o valor a ser transferido e poderão tocar nela para visualizar os dados da transferência e aprovar a transação. Quem não for cliente do Nubank vai receber os dados da Nuconta por e-mail ou por mensagem em rede social à escolha. Para dividir o valor que não está no histórico do Nubank, na Nuconta, faça o seguinte. Na tela inicial do Nubank, selecione Atalho Dividir Valor. Informe o valor que as outras pessoas terão que pagar. Adicione as pessoas com as quais esse valor serão dividido. Pronto. É assim que funcionará. Tá bom? Portanto, tá aí mais uma novidade do Nubank. Nubank que não para. Aqui no canal eu sempre estou falando. O Nubank não para. Cada dia uma novidade. Cada dia uma coisa nova, né? E assim o Nubank vai sendo o queridinho do Brasil, né? Todo mundo ama esse roxinho que é o Nubank. Apaixonado por mais de 20 milhões de brasileiros. Lançando então a opção Dividir Conta com os Seus Amigos. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje é meu amigo Luciano. É o Luciano do canal. Fique sabendo. Um grande abraço, meu amigo. Meu amigo Diego Votolini também. Vila Velha Espírito Santo. Um abraço. Diegão que tem oito cachorrinhos que ele cuida lá junto com o Luciano. Um abraço para vocês aí. Vila Velha Espírito Santo. Um abraço para todos vocês. Valdevino Matias. Um grande abraço. Mike Sarmento. Um grande abraço. Emerson Nascimento. Um grande abraço. João Benício Ferreira Dutra. Um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês venham gostando desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau.